Eu acho ótimo, porque tudo o que seja para proteger o meio ambiente é bem-vindo, qualquer iniciativa nesse sentido. Esta legislação que entrou agora em vigor é fundamental? Não, contra essa legislação a única coisa que tem é que o Estado vai arrecadar mais alguns trocos, não é? Não será propriamente, na minha opinião, para defender o meio ambiente. Qual é a importância de iniciativas como esta? Acho que é muito boa, porque os sacos no meio ambiente são maus e não há maneira deles se desfazerem, portanto, isto também é assim, eu penso que as pessoas vão usar e que vão usar mesmo. Nós cumprimos a lei, os sacos ditos leves têm que ser pagos. E as pessoas trazem outros sacos, como é que tem sentido o comportamento dos consumidores? As pessoas estão a optar por reciclar os sacos, portanto, se considerarmos o aspecto ambiental é uma medida que está a fazer mudar a atitude das pessoas. Já antes tinha a preocupação de poupar nos sacos? Sim, sim, muito, 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 muito. Já tenho lá em casa disso. Recusa-se a pagar agora um saco de plástico no supermercado? É pá, sou capaz de me recusar. Mudou o seu comportamento com a alteração da lei ou já antes tinha esta preocupação? Já tinha, já tinha, mas agora muito mais, não é? De vez em quando descuidava-me também, levava sacos e não sei o quê, mas sempre usava-os reciclando. Como é que estão a proceder aqui relativamente a esta alteração de legislação dos sacos de plástico? Nós não temos sacos de plástico. Nós temos os nossos sacos de papel, que são biodegradáveis, não é? Mais ainda do que os plásticos. E tem a nossa marca, portanto, não utilizamos sacos de plástico. Já usava sacos de pano ou...? Não, era sempre plástico. A legislação forçou agora a mudar o comportamento? Sim, um pouco. Como é que está a proceder aqui na loja? Então, o procedimento estou a seguir, segundo a lei, não é? Tenho que debitar os 10 cêntimos por cada saco que o cliente pretender levar, se pretender levar. Se não pretender levar, tenho outro tipo de saco onde não sou obrigada a debitar os 10 cêntimos e o cliente até fica agradecido. A nível de outro tipo de saco que eu tinha anteriormente, como abri há pouco tempo, tive a fazer um investimento nesse género de saco onde somos obrigadas a debitar os 10 cêntimos, vou recolher tudo e vou levar para casa para gasto próprio. Sente que as pessoas começam a ter outra sensibilidade para este tema? Sim, há muita cliente que diz que já não quer mesmo saco, que até ainda hoje de manhã tive aqui uma cliente onde me disse que está de acordo por causa também da situação do ambiente, não é? Da poluição e que está de acordo realmente que não levou o artigo na mão nem quixaco nem nada. Mas eu tenho os outros, pode... Não, não, eu tenho o carro aqui perto e eu levo o artigo na mão.